Emoção! A Beth Goulart, filha da Dona Anissete Bruno, divulgou uma imagem muito emocionante que envolve a mãe dela. Ela divulgou o vaso onde as cinzas da Dona Anissete foram colocadas e essa imagem está emocionando muita gente. Já já todos os detalhes para você. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, essa tarde a branca, que está no seu vídeo. A Beth Goulart usou o seu Instagram para fazer essa divulgação, acabou emocionando muita gente diante, claro, o público é muito fã da Dona Anissete Bruno. E agora a gente vê a publicação que foi feita no Instagram, 500 mil vozes em silêncio. Ela fez esse post aí porque, além de mostrar o vaso com as cinzas da mãe, nessa data em que foi feito o post, infelizmente o Brasil havia acabado de chegar a mais de 500 mil vidas perdidas para a Covid. E a Dona Anissete, a gente lembra também, foi uma vítima do coronavírus. Não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever. Te encontro na próxima conexão.